Aê! Este é o primeiro que pode ser mais forte. Vamos lá! Boa noite! Boa noite! Que beleza! Eu sou obrigado a dizer para vocês que eu sou muito bom e isso me deixa feliz e eu sou obrigado a fazer. Com vocês, o brasileiro mais japonês do mundo, Kami Itaqui. Olá! 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 Obrigado. 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 Então é assim, a gente está aqui para bater um papo com vocês, matar alguma curiosidade, alguma coisa que vocês tenham saber, dos personagens que a gente faz, ou do mundo da dublagem de uma maneira geral. Então, por favor, participem, que o sucesso da nossa apresentação aqui só depende de vocês. Tá bom? Vou passar um pouquinho de... No ano passado, uma amiga de vocês, daqueles que estão funcionando um vinho, durante a palestra, que me deu essa camisa de presente. Então, eu tive uma obrigação de fazer essa outra palestra com ela. Aplausos Aplausos O personagem, se você fizer isso, não fica forte. Você tem que quebrar a sua voz, tem que dar um trabalho de modo normal, um trabalho mais técnico. Eu acho que a preparação, aí tem um lado mesmo vocal, que é importantíssimo. Você pode fazer de tudo. Eu, por exemplo, quando eu faço... Você fala assim, ah, mas você vai fazer um musical, digamos, no teatro. Aí você, logo do lado, vai fazer aula de canto. Mas aula de canto não é só para quem vai fazer musical. É um auxílio fantástico para qualquer pessoa que trabalha com voz, mesmo que não seja para cantar. Eu gosto sempre, qualquer trabalho que eu vou fazer, de teatro, como é que existe uma... Não que em dublagem a gente não, dublagem existe também. Mas em teatro que exige uma posição maior, porque eu sempre faço aula de canto antes de pisar no palco. Então, dublagem, com certeza, é uma coisa que eu recomendo. É, a dublagem é muito rápida, né? A gente não tem o tempo que a gente teria no teatro. Tem no teatro, na televisão, que você leva o escritor para casa, faz reagentes da personagem, faz a obra. Não tem isso, dublagem é rapidinho. Você entra no estúdio, você não sabe nem em que você vai dublar. No caso de uma longa-metragem, por exemplo. Às vezes, quando a gente sabe, é uma longa-metragem legal. Poxa, está passando no cinema. O que é visto? Eu assisti antes no cinema e tal. Então, mais ou menos, eu sabia. Mas, normalmente, isso não acontece. E, por isso, até, você precisa ser ator para ser dublador. E você tem que ter aquele tempo, né? Aquela sacação rápida de olhar na tela, ver o que está pedindo e fazer igual. Coisa que no teatro, na televisão, você ainda tem que levar para casa. Então, assim, não tem muito o que se preparar, não. Tem que ter força de vontade, perseverança, ter o time e ter talento, né? Saber, sacar e lá bater o olho e fazer igual. Agora, tá bom? Na realidade, é isso tudo, tá? Ele aqui. Olá, Caralho! Olá, Caralho! Olá, Caralho! O que é que a gente tuprava? O que teve a prova que era a Mia, vocês lembram da Mia? Foi o trabalho da duplagem, mas foi a Suzaneira, exatamente a Suzaneira, com o trabalho de duplagem mais bondesa que eu tenho. Era só chegar na cabeça. E não tinha a boca, ela podia parar um pouquinho. Era um monte de coisa, era um monte de coisa, era um monte de coisa... E vinha a daia também, vinha a daia também! Kostings Rechtes! E a galera gostil des Pesques! Eher vez em quando?